E uma van que transportava uma parte da equipe de Gustavo Lima capotou na BR-230 entre as cidades de Soledade e Olivedos, no sertão da Paraíba, na manhã de hoje. Para saber o estado de saúde das pessoas que estavam no veículo, eu converso agora com Sebastião Viana, diretor técnico do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, na Paraíba. Olá, doutor, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos os ouvintes. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Doutor, quantas pessoas ficaram feridas e qual é o estado de saúde dessas pessoas? Foram cinco pacientes vítimas desse acidente e desses pacientes, três pacientes foram ferimentos leves, somente escoriações, esses pacientes tiveram alta. Um outro paciente, ele ficou em observação quase o dia todo no hospital, porque ele teve um traumatismo crânioencefálico, porém, graças a Deus, foi um trauma crânioencefálico leve, ele ficou em observação o dia todo, mas teve alta agora no finalzinho da tarde. O mais grave foi um outro paciente que ele teve uma contusão pulmonar e ele teve que ir para a sala de cirurgia e foi drenado os dois tórax dele, ele se encontra internado. Porém, eu mesmo visitei esse paciente, passei a visita agora, ele estava na enfermaria, o paciente está totalmente estável, está fora de perigo, o paciente está consciente, orientado e creio que em três ou quatro dias esse paciente tem alta. Então, o único que continua internado ainda aí no hospital é esse paciente que teve que passar por um procedimento, é isso, doutor? Exatamente, ele passou por esse procedimento cirúrgico, porém, esse paciente está totalmente estável, já está consciente, orientado, já foi liberado dieta para esse paciente, está fora de perigo nesse momento. Essas cinco pessoas que foram para a unidade de saúde aí, todos faziam parte da banda ou tem pacientes de veículos terceiros que foram envolvidos também no acidente? Sim, eram 11 pacientes, eram 11 ao todo na van, né? Porém, dos 11, somente 5 é que sofreram esse tipo de acidente que precisaram ser encaminhados para o hospital. Ok, doutor, muito obrigada pelas informações. Sebastião Viana, diretor técnico do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, na Paraíba. Muito obrigada, doutor, boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.